Oi Maria Júlia! Oi Dona Tereza! A sua mãe tá aí? Espera um pouquinho! Mamãe, a Dona Tereza tá aí e quer falar com você! Ai meu Deus Maria Júlia! Fala pra ela que eu não tô! Ela fala demais! Dona Tereza, minha mãe não tá! Tem certeza? Sim, pois foi ela que me falou! Ai meu Deus!